Desculpa? Você tá me pedindo desculpa, Pedro? Você quer que eu... Upe, Pedro! Desculpa! É isso que você quer depois que você fez comigo? Você quer... Desculpa! O que você fez, Pedro, não tem e nunca vai ter desculpa. Além de ter me enganado, agora... Agora você tá me largando, Pedro. Só volta me dizer também que essa garota é... Ela que está! Luz do Sol